Olá, internautas! Sejam bem-vindos à quarta sabatina com os candidatos a prefeito de Ferraz de Vasconcelos. Sou Jamili Matos, repórter da TV Cenário, e hoje recebemos aqui Ronaldo Rezende da Silva, mais conhecido como Pastor Ronaldo. É casado há 26 anos e pai de Rafael Rezende. Pastor evangélico e presidente de uma instituição cristã, é morador de Ferraz há 42 anos. Formada em contabilidade, foi vereador suplente no ano de 2006. Bem-vindo, Pastor, aos nossos estúdios. Obrigado, Jamili. Quero cumprimentar também o presidente da OAB de Ferraz aqui presente, o doutor Heleno Lima. Seja bem-vindo. Olá, Jamili. Obrigado. Vamos às primeiras questões que foram escolhidas pela nossa equipe de reportagem. Bom, Pastor, por que você se candidata a prefeito de Ferraz de Vasconcelos? Bom, uma pergunta pertinente. A Ferraz de Vasconcelos passa por uma luta muito grande hoje em questão política. Lógico que o país inteiro está passando por isso, doutor. Mas, sou morador, na verdade, há 42 anos em Ferraz. E, ao longo dos 16 anos, Ferraz está jogado. As pessoas deixaram Ferraz, os que passaram anteriormente, deixaram Ferraz, na verdade, a míngua. Porque basta chover que acontece no centro de Ferraz, no próprio centro de Ferraz, doutor. Nós estamos falando do centro de Ferraz. Agora, os entornos de Ferraz estão largados. Ferraz hoje é uma cidade, vamos colocar como uma casa, sem porta e sem janela. Mal administrada. Lógico que alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que se manifestar. Chega o dos mesmos. Eu me propus a sair candidato para a prefeita de Ferraz, para mudar um pouco a situação de Ferraz. Não vai se mudar tudo, doutor. Eu não sou santo, sou cristão, mas eu não vou fazer um milagre na cidade de Ferraz. Nós vamos fazer um trabalho diferenciado ao qual não fizeram. Tudo aquilo que eles não fizeram, deixaram de fazer, queremos fazer na nossa gestão. Então, eu quero ouvir uma Ferraz diferente. Por isso que a nossa campanha se diz Ferraz em boas mãos. Caso seja eleito, qual a maior prioridade na administração? A prioridade vai estar voltada totalmente na prevenção. A prevenção, tanto na situação da saúde, nós sabemos disso, a segurança pública, que está lastimável, e a educação. São três, é uma pirâmide. Então, nós vamos focar totalmente na prevenção, no trabalho relacionado à prevenção, desde o momento que começar o nosso mandato. Agora vamos começar a trabalhar. Que geralmente todos dizem, ah, peguei a cidade, a cidade está destruída, a cidade estava acabada, não tinha dinheiro. A cidade tem dinheiro. O que dizem que a cidade não tem dinheiro, doutor, isso é uma mentira. E acostumaram o povo com isso, dizendo que a cidade não tem dinheiro. O orçamento do ano que vem está em base de 312 milhões. Então, você começar a distribuir o dinheiro no local certo, na situação certa do município, ou a própria secretaria, certamente, dentro da área a qual ela é sancionada, ou seja, distribuída, dá para fazer muita coisa na cidade de Fézio Vasconcelos. Agora vamos ao sorteio de duas questões que o próprio candidato vai sortear. Candidato, o senhor se compromete a corrigir os atos adotados pelas administrações anteriores em conflito com os compromissos assumidos? Sim, sem sombra de dúvida. É por esse motivo que eu estou vindo candidato a prefeito, para corrigir todo o desastre que foi plantado na nossa cidade. Foi um desastre plantado na nossa cidade, enriquecimentos ilícitos. E outra, a participação do povo vai ser essencial no nosso governo. Viu, doutor? Teremos uma participação essencial. Quero que as pessoas realmente tenham a porta aberta para nós discutirmos as políticas públicas do jeito que elas têm que ser. Então, tudo o que eles não fizeram, deixaram de fazer, nós vamos corrigir. Todas essas situações aí. Sim. Próxima pergunta. Quem está financiando sua campanha? E com que objetivos, considerando que, em geral, empresas não fazem doações e sim investimentos? Bom, a nossa campanha não está sendo financiada por ninguém. Ou seja, vou até ser claro para você. Nós temos andado cinco horas por dia. Ontem, estivemos no bairro do Castelo Branco. Nos sábados, estivemos na Vila São Paulo. Caminhamos toda a Vila São Paulo. Toda não. Nenhum terço da Vila São Paulo. Porque cinco horas de caminhada ali não dá para você cobrir tudo isso. Nós montamos uma chapa com 26 vereadores. Todo mundo está contribuindo um pouco para nós podermos fazer o nosso material. E o nosso material é um material simples. É panfleto, cartão, cartões de visita. E muita conversa, porque o povo está desacreditado da política ferrazense. Agora, a questão das empresas. Eu nunca saí candidato a prefeito. A gente não sabe nem como que são os orçamentos. Mas eu sei que tem empresas, muitas das vezes, que são ligadas a uma conjuntura política que realmente ainda continua financiando. Eu sou contra esse financiamento de empresa para a campanha eleitoral. Acho que a pessoa tem que sair para a rua, estar frente a frente, corpo a corpo com o eleitor para dizer o que ele vai fazer ou o que ele vai deixar de fazer. Acho que ele tem que se manifestar dessa forma. O eleitor tem que ficar um pouco mais consciente. Alguns já estão, mas muitos ainda estão se deixando a se levar um pouco pelo dinheiro. E o dinheiro na campanha é essencial para quem quer ganhar voto ilícito. Agora, para quem não temos muito dinheiro e não temos dinheiro para fazer uma campanha dessa forma, e mesmo se estivesse fazendo uma campanha dessa forma com dinheiro, tem que ser corpo a corpo. Tem que ter coragem para fazer política na cidade. Se não tem coragem, é diferente. Nós temos coragem. Estamos com coragem, com fé. E eu quero dizer para você, eu quero ser um ótimo, um dos excelentes prefeitos na cidade de Ferraz de Vasconcelos e outro. Seremos exemplos no alto Tietê, doutor. Eu estou dizendo para você, internauta. Nós seremos exemplos no alto Tietê. Fora dessas corrupções. Obrigada. Agora eu quero abrir para o doutor Heleno, da UAB, fazer as perguntas para o candidato. Pastor Ronaldo, nós temos conhecimento que nas regiões mais afastadas do centro, existe um grande déficit de vaga em creche. O senhor tem algum projeto específico com relação a esse assunto, a esse tema? Doutor, essa fala do senhor é uma demanda antiga. Já se passaram 16 anos com a mesma situação, das mesmas demandas sobre creche. Hoje nós temos cerca de quase 9 mil crianças fora de creche. Então, passa-se governo, entra governo e ainda continua a demanda de creche. Desnecessário. Nós temos uma creche na vila do Tietê em São Fernando, que está lá desde 2007 parada. Uma creche, praticamente não está terminada. Tem que colocar janela, pintar, colocar uma caixa d'água e profissionais, é lógico. Mas essa demanda foi a falta de coragem, capacidade que teve nos governos anteriores, porque é uma demanda que dá para se fazer. No nosso governo, sendo eleito, o primeiro mês de gestão, já vamos começar a trabalhar em todas essas creches que estão largadas, ampliar e fazer ainda, para você saber, mãe, você que está me ouvindo, a creche de 24 horas. Ou seja, vamos fazer três períodos de horário. Pelo menos duas. Vamos começar com duas. Mas nós vamos ampliar aqui, em todas as áreas distantes do centro, as creches. Isso é um compromisso que eu tenho com você, internauta, e com o município, com Ferraz de Vasconcelos. Pastor Ronaldo, a área da saúde em Ferraz, ela é bem deficitária. Os munícipes, muitas vezes, se deslocam para outros municípios. Temos um hospital regional e, ao que a gente percebe, o atendimento é precário. O senhor, eleito prefeito, possui algum plano, algum projeto específico para a área da saúde? Bom, nós vamos desafogar primeiro o regional. Quer dizer, já não atende. Nós temos essa situação, já não atende. Então, dá um fluxo de gente muito, dá um fluxo enorme de pessoas. Nós vamos trabalhar com um posto de saúde entre a Vila Cristina e a Vila São Paulo, com 24 horas. E vamos trabalhar na Vila Margarida também com 24 horas. Ou seja, desafoga o jeito que está a situação do hospital municipal, que é o nosso regional. E aí você começa a trabalhar o quê? Com o medicamento. Inclusive, doutor, nós vamos trabalhar, informatizar a questão saúde em Ferraz de Vasconcelos. Fora isso, temos duas situações graves. Os postos de saúde, principalmente na Vila Margarida, além de seus degraus serem altos, não atendem a demanda, não tem medicamento. Foi inaugurado um posto de saúde no Jardim One, ficou lindo. Está lindo, maravilhoso. Mas se tira médico dos outros postos para colocar lá. Segundo a informação, existem 100 médicos atuando em Ferraz de Vasconcelos. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira muito grande. Vamos trabalhar em cima totalmente da informatização. Ou seja, o paciente vai ligar ou entrar no sistema, ele vai ter a sua consulta. Isso aí é fácil. Não gasta muito, não. Porque hoje todo mundo tem internet. A área que não tem internet, tem telefone. O que não tiver, vamos colocar um motoboy também para levar o medicamento até aquela pessoa que precisa de um medicamento que não tem como ela se locomover. Então, nós vamos dar amplitude à saúde. Porque a saúde, quem tem saúde, consegue ir adiante. Prevenção em prol da saúde. O regional, todo mundo faz campanha em cima do regional na época de eleição. Nós não estamos fazendo campanha em cima do regional porque há 20 anos se fazem campanha na internet, levam nos fotos, papéis, falando que vão resolver a situação do regional. Vamos começar a fazer as prevenções. Vamos começar a trabalhar na questão prioridade do saneamento básico, alguma coisa. Sabe se é aquela base que você pode dizer assim, a raiz do mal, que está dentro da periferia, entre as áreas de invasões? Aí você vai desafogando no hospital e colocando dois postos de saúde para atender a comunidade. Ok? Pastor, agora você pode fazer as suas considerações finais, tá? E a partir de agora você tem cinco minutos. Obrigado, quero já agradecer a oportunidade de todos, principalmente ao Jornal Cenário, que tem feito um excelente trabalho. E falar para você, Ferrazense, nossa cidade, ela é divisa de Guaianazes, Pende, Parapuá, e tem mais. Nós temos Mauá, temos Itaim, somos a vergonha nesse momento. Por quê? Somos o pêndulo de todas as cidades e não temos nada, absolutamente nada. E todo mundo que chega aqui e fala, ah, vou fazer se a verba der, se a verba não der, a verba dá. Como eleito, eu vou diminuir o meu salário em 20%, vou diminuir da secretaria, porque são 370 mil reais, mês, nas secretarias, e vamos trabalhar também com os vereadores. Vou pedir para todos os vereadores, nós teremos que baixar o seu salário também, para poder recuperar o que Ferraz perdeu. Então, sendo eleito, essa cidade vai mudar. Vamos ser uma cidade, estou dizendo para você, uma cidade exemplo no Alto de Tietê. E o outro, não temos parques, não temos um parque das águas aqui de Ferraz, não temos um cinema para os nossos filhos. Ficamos atrás e estamos lá atrás. Vamos colocar Ferraz nos trilhos e vamos caminhar para frente. Ferraz em boas mãos, peço o seu voto e quero ser o seu prefeito em 2017. Quero agradecer a presença de vocês e dizer que o Grupo Cenário está de portas abertas. A vocês que estão nos assistindo, muito obrigada pela audiência. Confira tudo sobre as eleições em Ferraz e região através do site tvcenario.com. Até a próxima. TV Cenário nas eleições 2016. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti